Hehehehe, eita sou, se já entrou não sai, se já entrou não sai do vídeo não, não sai não mano, não sai, não sai, não sai sou, não sai não sou, porque nós vamos conversar hoje rapaz, é o seguinte garoto, fique aqui porque rapaz, essa aqui é a nossa nova série menino, essa série se chama Arque, vida na roça, vida no mato, Arque no mato, Arque no celeiro, hehehe, pode chamar o que você quiser garoto, mas aqui nós vamos construir a melhor roça de todas No fim, vamos cultivar gado, cultivar galinhas, fazer uma construção excelente e tudo mais, ok? Então só acompanha, porque essa é uma série criativa que vocês vão amar, garanto que vai chegar no top aí de Arque Guerra, de Mega Mods, de Final Rap, de tudo que vocês gostarem, beleza? Porque aqui a gente não vai cultivar só animais, como é que eu posso dizer? Aqui a gente vai cultivar gado, cultivar galinha, cultivar cabra, cultivar boi, mas a gente vai cultivar uns bichos além disso, né fi, porque afinal é Arque, hehehe, garoto! Então vambora, fora que a gente vai ter que ter criaturas pra proteger nossa fazenda, porque isso aqui não é uma roça qualquer, isso aqui é uma roça no arque, e aí fi, se a gente ficar criando boi e vaca, vocês estão ligados que vai acontecer um problema, né? Vai chegar uns bichos aí, vai acabar com tudo, então pra começar vamos ter que derrubar algumas madeireiras, vamos ter que pegar recursos, palhas pra gente começar a construir a nossa casa Bom, a gente vai construir perto de um rio, de um riacho, ou de alguma coisa assim do tipo, porque afinal a gente vai precisar de água pra criar peixes, é, tô pensando que é brincadeira rapaz, não é brincadeira não, vamos criar criaturas marinhas também, então se preparem! E lá vamos nós na coleta de recursos, aqui vai dar bom, sou, vambora! Vamos derrubar logo essa aqui, lá raiz, eita sou, vambora! Madeira, 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 eita sou, vamos ter que derrubar mais um pouquinho, hein? Vamos derrubar essa daqui? Belenha, hehehe, derruba, derruba, madeira! Aqui a gente tem água, sou, e aqui a gente tem pasto pulgado, então vai ser aqui mesmo que a gente vai começar a construir nossa vida, então vamos lá, né? Vamos pegar agora essas madeiras que a gente coletou, vamos transformar em recursos e começar a construir, mas primeiro vou ter que tirar essas pedras daqui também Trabalho não vai ser fácil não, dá pra quebrar até na serra, mas vai fazer dente na minha serra todinha, rapaz, hehehe, mas a gente não vai parar, assim, bora! Fazer dente no negócio, hehehe, sou, celeiro já tá pronto, agora vamos colocar aqui sabe o que? Esse aqui, ó, os coxos de alimentação, porque nós vamos logo mais buscar as nossas primeiras criaturas, hein? Então vamos lá, pegar mais um pouquinho aqui, ver... No cantinho e pronto! Hehehe, olha só, os coxos já estão aqui pra alimentar nossas primeiras criaturas, as quais colocaremos aqui no nosso celeiro Ó nosso celeiro, rapaz, nosso celeiro tá bonitinho, fala a verdade, hehehe, olha isso, muito bem feito, muito bem construído Porém eu vou ter que fechar, né? Vou ter que organizar tudo, mas sem problemas Vamos ter que sair agora para capturar alguns animais selvagens, domesticá-los e transformá-los aí em seres os quais vão ter uma grande produção pra nós Simbora! De começo eu vou tentar encontrar algumas galinhas, hum, as galinhas devem ser ótimo, vamos nessa Ah, galinhas gigantes? Opa, talvez seja o que precisamos? Vamos lá, tomara que elas não sejam agressivas Prendi! Ih, estão correndo! Não, não posso deixar elas correrem, não! Cadê, cadê o Takape? Desmaiar esse aqui? Não, não, cadê o Takape? Isso! Bora, desmaia, desmaia a galinhazinha! Hehehe! Não posso abater ela antes dela desmaiar, não! Tem que desmaiar! Agora a galinhazinha, desmaia a galinhazinha! Vou ter que dar torpor nela! Flecha de torpor! Isso! Galinhazinha desmaiou! Hehehe! Vamos lá, deixa eu ver aí, agora o que eu vou dar pra essa galinha? Vou dar fruta! Vou ver se eu consigo domesticar ela com fruta! Galinhazinha, você tem que ser minha galinhazinha! Só pra gente ir pro celeiro, pra conversar muito bem nossa fazenda, nosso negócio conversar bonitinho só! Vamos lá, sul! Vambora! Galinhazinha, galinha, 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 galinha! Vamos ver se vai dar certo! Vou dar as sementinhas! Ó, tá comendo semente! Tá comendo, tá comendo! Vamos lá, chicken! Parece que ela só quer comer semente! Ela só come sementes! Eita, agora deu ruim! Não consegui pegar semente, ô meu pai! E agora? E as outras galinhas saíram voadas, filho! Voada no mundo! Nada de sementes! Eu quero sementes, meu filho! Steamberry, Mejoberry... E aí, deu ruim! Aí, azedou! Não é assim que eu vou pegar semente! Como é que eu tinha semente aqui? Eu não lembro como foi que eu peguei, mano! Aí, pega assim mesmo! Semente, olha lá! É muita semente pra essas bichinhas serem domesticadas! Meu Deus! Tá, aí vai dar problema! E vem pouca semente, ó! A gente vai pegar! Vamos lá! Vamos lá, senhor! Vambora, galinhazinha! Semente, semente! Tem semente aqui! Isso! Aí, ó! Pronto! Vamos ver se ela vai comer tudo agora! Espero que dê pra ela comer tudo, né? Olha lá, tá subindo a domesticação! Tá subindo! Será que vai acabar a semente antes? Rapaz, vai acabar a semente antes de eu domar o bicho? Não acredito, não! Essas galinhas sumem! Rapaz, vou ter que fazer uma plantação! Vou ter que trabalhar nas sementes! Porque, rapaz, é difícil esse negócio, hein! Bichinha come muita semente? Que isso, cara! Muita semente mesmo! Bom, tomara que depois de domar da uma, elas farmem sementes, né? Isso aí me ajudaria demais, absurdamente! Vamos tentar pegar mais sementes aqui até a gente chegar lá! Vamos domesticar a nossa primeira galinha! Tomara que a segunda nos ajude! Na verdade, tomara que a primeira nos ajude a pegar a segunda! Que é difícil, filho! Olha isso! Não vem nada de semente, cara! Opa! Tá quase! Tá quase! Tá quase! Vai lá, galinhazinha! Come essa semente! Vai! E aí, encheu a barriga? Ah, não enche a barriga, não! Por favor! Bom, vou aproveitar que essa galinhazinha tá sendo domesticada! Já vou naquela ali, ó! Ih, rapaz! A de cá foi domada! Aí, aí, galinhazinha! Uhul! Caiu! Já foi! Aí, ó! Daqui foi domada! Boa! Dá pra montar na galinha! Que massa! Que da hora! Só que eu tô pesado! Ih, rapaz! Haha! Galinha gigante da Angola! Essa é boa! Essa galinhazinha é das boas! Olha só! Tem mais uma galinha caída aqui! Vamos derrubar ela com outra! Galinhazinha! Vamos esticar as galinhas pro puleiro, rapaz! Bora! Aí, caiu outra! E a galinhazinha? Cacacacá! Cacacá! Cacacá! Hehehehe! Cacacacá! Cacacá! Isso! Haha! Já foi! Boa, garoto! Mais galinhazinhas! Vambora! Hehehehe! Agora montaram uma galinhazinha aqui! Vamos ver o farm que ela dá, né? Vamos ver se ela farma! Agora que vem a semente, por favor! Semente! Uh! 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 Ela só pega sementes, garoto! Agora sim! Pelo menos de galinha pra domar galinha vai ser tranquilo! Nossa! Ela pega muita semente! Só pega semente! Haha! Isso! Muito bem! Muito bem, galinhazinha! Você ajudou demais! Vamos lá, galinha gigante! Vamos ver! Agora sim, rapaz! Agora a gente consegue! Tranquilo! Pra que eu botei uma flecha lá, meu filho? Boa! Ó! Deixa eu ver aqui as galinhas que a gente tem pra domar! Vamos lá! Vamos colocar aqui no tracking! Selecionei todas elas, ok? Essa aqui já tá cheia de recursos! Vamos agora na próxima galinha! Vamos lá! Nossa fazenda vai ser das boas, filho! Nossa roça é pesada! Vambora! Pensando que a vida na roça é fácil? Não é fácil não! Tem que alimentar as galinhas uma por uma aqui! Ficar semente pra elas! Não é brincadeira, não! Essa aqui eu botei sementinha pra essa galinhazinha aqui! Ei! Isso aí, garoto! Vamos ver! Agora sim! Essa é a galinha mestre! Essa aqui vai ser nomeada a galinha mestre porque... Rapaz, na verdade não! Deixa eu ver! Galera, deixa uma sugestão de nome pra essa galinha aqui! Porque ela é a galinha número 1! Mas eu vou mudar o nome dela aqui só pra ficar fácil, né? É... Número 1! É... Vê aí, galera! G... Vou dar três nomes! Gertudes! Mariazinha! E... Frangolina! Hehehe! Comenta pra mim aí, mano! Qual sugestão de nome que você quer? Comenta aí que eu vou escolher um desses três nomes aí, ok? Olha, essa daqui tá quase sendo domada já! Uh! Agora deu bom o farm! Vamos pegar mais um pouquinho de semente ali pra... Hehehe! Pra gente tomar mais galinhas! A gente tá pensando que a fazenda aqui é brincadeira? É... Já tomamos mais uma! Muito bem! Vem, galinhazinha! Vem! Isso! Estão vendo! Estão vindo galinhazinhas domesticadas! Nosso puleiro lá vai ficar bom! Eu só não imaginava que as galinhas aqui seriam tão grandes, né? Aí, pelo visto, o nosso puleiro não vai poder ser tão pequeno, não! Mas não tem problema não, filho! A gente não tá reclamando, não! Olha como ficou bom isso! É! Nosso puleirinho de galinhas gigantes já está a todo vapor! Mas agora, é claro, né? Aqui, temos que chegar ao grão final! Vamos colocar aqui as sementes nas nossas... Nos nossos coxos de alimentação, certo? Pra manter aí as nossas galinhazinhas bem... Bem nutridas! Vamos lá! Deixa eu fazer isso aqui também! Bom que dá pra eu passar de um puleiro pro outro tranquilo, né? Só botei uma pequena divisória aqui pra elas não ficarem se enroscando! Na verdade, eu não tinha noção de quão grandes as galinhas eram aqui! Eu não tinha noção de quão grandes aqui as galinhas seriam! Mas, pelo visto, tá tudo certo! Tudo tranquilo! Teremos problemas aí, né? De construção! Vamos ter que fazer celeiros maiores! E coisas muito maiores, etc! Mas, podem se alimentar aí, galinhazinhas! Eu quero ver a reprodução! Quero ver aí os ovos, hein? Quero ver o estoque de ovo aumentando! Olha lá, hein? Quero ver os pintinhos também! Ai, mas, rapaz! E aí, galera? Vocês acham o quê? Vocês acham que essa série de fazendas merece uma continuação? Vocês acham que eu devo continuar esse negócio? Ou eu devo parar por aqui, senhor? Comenta aí pra mim, porque sua opinião é muito importante! Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final! Um beijinho, um abraço a todos e fui!